Ah, é minha música nova, vou mostrar pra vocês, peraí, viu? Ai, preto! Deixa ele dar um remix, é? Tragam no peito, olha. Ai, preto! Vovó, o que a senhora acha dessas moças que dormem com os homens sem casar? Elas são o quê? Rapariga! Prazer! Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Eu sou nego e chamegui E tenho dois passariens Não tenho nem ser meus Mas eu não lhe deixo pra bem E melhor Eu não lhe deixo pra bem Eu não lhe deixo pra bem Eu não lhe deixo pra bem Tchau.